Meu filho, eu estou aqui e quero te ajudar É só você me chamar Eu atendo suas orações Sei de tudo que se passa em seu coração Eu te guardo e te protejo em minhas mãos Filho, eu nunca te deixo só Eu vou jogar meus inimigos ao chão E todas essas humilhações que tu tens passado Eu vou mostrar a todos que você foi aprovado E eles vão ter que ver o que eu vou fazer Porque você, meu filho, nasceu pra vencer Nasceu pra vencer Meu filho, eu vou te usar E todos que te humilharam vão ter que contemplar A talanha que tu serás em minhas mãos Eu sendo o orleiro te amassei De um te incapacitei E agora revesti de toda minha armadura Para que possa estar firme Contra as ciladas do inimigo Meu filho, sou eu Meu filho, sou eu O teu Deus e eu estou contigo Não esqueço de você Se quer um segundo Estou sempre segurando em suas mãos Ouvindo cada batida do seu coração E hoje, meu filho, eu declaro que você é campeão E eles vão ter que ver o que eu vou fazer Porque você, meu filho, nasceu pra vencer Nasceu pra vencer Meu filho, eu vou te usar E todos que te humilharam vão ter que contemplar A talanha que tu serás em minhas mãos Eu sendo o orleiro te amassei De um te incapacitei E agora revesti de toda minha armadura Para que possa estar firme Contra as ciladas do inimigo Meu filho, sou eu O teu Deus e eu estou contigo Não esqueço de você Se quer um segundo Estou sempre segurando em suas mãos Ouvindo cada batida do seu coração E hoje, meu filho, eu declaro que você é campeão E hoje, meu filho, eu declaro que você é campeão E hoje, meu filho, eu declaro que você é campeão E hoje, meu filho, eu declaro que você é campeão E o quanto, meu filho, eu declaro que você é campeão E hoje, meu filho, eu declaro que você não pode fazer E eu deixar o seu coração E hoje, meu filho, eu eu declaro que você tem um abraço